Zolpidem, 5 efeitos colaterais. O Zolpidem é uma medicação muito utilizada atualmente no tratamento da insônia. Isso porque ela tem um efeito de indução no sono. E é uma medicação que tem efeitos colaterais e que precisam ser conhecidos. Até porque o uso do Zolpidem no longo prazo pode trazer problemas. E você precisa tomar conhecimento do que eu vou lhe explicar aqui nesse vídeo. Aliás, se alguém que você ama está em uso de Zolpidem, utiliza essa medicação no dia a dia. Você tem que repassar esse vídeo, passar adiante, compartilhar com um parente, um amigo. Qualquer pessoa que você ama que esteja precisando tomar conhecimento dessas informações. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias. Eu sou médico. Eu controlei a minha insônia. E agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O Zolpidem é uma medicação que tem por finalidade a indução do sono. Ela age nos receptores GABA, ou seja, estimula o sistema GABAérgico. Que é um sistema que no nosso cérebro funciona como se fosse o freio. É aquele sistema que quando é ativado, ele reduz a atividade cerebral. E dessa forma deixa o paciente um pouco mais lento, mais sonolento. E é um modo de induzir o paciente ao sono. Mas eu já te expliquei que o sono não é apenas uma questão de a gente simplesmente fechar os olhos. Existem os ciclos do sono. Existe a fase 1, a fase 2 e a fase 3, não REM. Que são fases de aprofundamento do sono. Existe a fase REM. REM quer dizer movimento rápido dos olhos. Que é justamente a fase em que existe o descanso propriamente. O sono profundo. O sono reparador. E é nesse momento em que a pressão arterial, a pressão do sangue cai. Os batimentos cardíacos diminuem. Existe um profundo relaxamento dos músculos e dos vasos sanguíneos. E um aumento da atividade cerebral. Que faz com que você fixe a sua memória. É importante que você entenda esse processo. Esses ciclos do sono, eles acontecem 4 a 6 ciclos por noite. Cada ciclo durando mais ou menos 90 minutos. É por isso que você tem que dormir pelo menos 6 horas por noite. Para você ter pelo menos 4 ciclos desses. E é importante que você entenda bem esse processo. Como eu disse. Justamente para você entender que o seu sono não é uma questão pura e simplesmente de você fechar os olhos. Que você tem uma simples indução do sono e daí está tudo resolvido. E que os efeitos colaterais implicados no Zolpidem precisam ser conhecidos para que você decida junto com o seu médico qual vai ser a melhor abordagem para você ter um sono reparador. E para você ter os benefícios de ter uma boa noite de sono. E olha, dormir bem não é só uma questão de conforto e de bem estar. É uma questão de longevidade. Já existem estudos mostrando que a insônia provoca infarto, AVC e até mesmo câncer. Sem contar que a insônia também reflete a ansiedade. Que por sua vez tem relação direta também com hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, obesidade e várias outras doenças. Que você tem que se livrar se você quiser ter uma vida sossegada, cheia de saúde e longa. Então pega um papel e um lápis para anotar agora aí que nós vamos falar os 5 efeitos colaterais do Zolpidem. Mas antes deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir. Saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer. Para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa. Você não precisa vir até aqui onde eu estou. Tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital. E são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E o primeiro efeito colateral do Zolpidem, que eu vou te explicar hoje, é a amnésia retrógrada. Olha, a amnésia retrógrada significa a perda da memória recente. Então o paciente lembra de fatos antigos da sua vida, mas fatos recentes ele pode eventualmente esquecer. Isso tem várias explicações relacionadas ao uso do Zolpidem. Desde a própria depressão neurológica, lembra durante o sono, lá na fase REM, existe uma intensa atividade neurológica, que é quando você está memorizando o que aconteceu, fixando na sua memória o que aconteceu ao longo do dia. Então se você tem nessa fase uma redução da atividade cerebral, você pode não conseguir fixar adequadamente a sua memória. Mas pode acontecer também de você estar tendo um sono superficial. O Zolpidem induziu o seu sono, você ficou sonolento, conseguiu dormir, mas não aprofundou, porque existe uma ansiedade por trás que não foi tratada. E o Zolpidem não trata necessariamente a ansiedade. Então, por esses motivos, pode acontecer de você, utilizando o Zolpidem, você ter amnésia anterógrada, que é uma amnésia que lembra um pouco o mal de Alzheimer. Por isso que tem muita gente que tem medo dessa medicação e, de fato, não é uma medicação para você utilizar no longo prazo. Sim, até quatro semanas, como uma fase inicial de tratamento do quadro de insônia. Inclusive, eu até ultimamente evito utilizar o Zolpidem nos meus pacientes justamente por conta disso. Às vezes você inicia e tem dificuldade de retirar, mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. E o segundo efeito colateral que eu vou te explicar hoje do Zolpidem são as alucinações, agitações e pesadelos. Esse efeito colateral se relaciona com a inibição do lobo frontal. Eu te expliquei que o sistema GABAérgico é como se fosse um freio do nosso cérebro. Quando você estimula o sistema GABAérgico, os receptores GABA, é como se o cérebro esfriasse suas atividades. E aí, quando existe uma redução das atividades do lobo frontal do cérebro, você pode aflorar a impulsividade. A impulsividade tem a ver com o sistema dopaminérgico, que é um sistema de neurotransmissores diferentes do sistema GABAérgico. A impulsividade pode levar o paciente à agitação, que são atos muitas vezes impulsivos e às vezes até inadequados. Mas também os circuitos de dopamina em situação mais extrema podem provocar alucinações. Às vezes, essas alucinações acontecem com o paciente acordado ou quase dormindo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que tomam os op-dem e começam a ter alucinações e precisam ir para a cama. Enfim, existe isso. E existe também a questão dos pesadelos, que é quando você toma os op-dem, não tem as alucinações, mas quando você dorme, que o seu nível de consciência vai reduzindo. Durante os seus sonhos, você começa a ter essas alucinações, que são os chamados sonhos vívidos. Aqueles sonhos que parecem reais e muitas vezes vêm também com pesadelos. E é dessa forma que o zop-dem pode interferir, pode provocar esses efeitos colaterais de agitação, pesadelos e alucinações. E o terceiro efeito colateral do zop-dem, que eu vou te explicar hoje, é a fraqueza muscular. O zop-dem age no sistema GABA e o sistema GABA é um freio dos impulsos nervosos. E a gente tem que lembrar que os músculos funcionam a partir de estímulos nervosos. Quem controla cada um dos nossos músculos são nervos. E quando você reduz a atividade cerebral, de uma certa forma você acaba reduzindo também a atividade muscular. E leva o paciente a desenvolver a fraqueza muscular. Que é inclusive um fator de risco para a perda de longevidade, por conta da perda da autonomia. O paciente fica muito tempo hipoativo, acaba ficando muito tempo deitado na cama. Principalmente aquele paciente mais frágil, que são os idosos, as pessoas desnutridas e os obesos. E aí evolui inclusive com aumento de risco de infecções, por conta dessa perda da autonomia. Então a fraqueza muscular não deve ser ignorada. Não é apenas uma questão de você ter uma condição melhor ou pior física. Mas é uma questão de longevidade. Você tem que ter força muscular, você tem que cultivar os seus músculos para você aumentar o seu tempo de vida. Manter sua autonomia, sua qualidade de vida. Isso é fundamental. E o zop-dem tem esse efeito colateral de provocar fraqueza muscular. E o quarto efeito colateral do zop-dem, que eu vou te explicar hoje, é a indução da resistência e da síndrome da abstinência após a retirada. O que é isso? O zop-dem pode provocar dependência química. Isso é verdade, pessoal. Está descrito lá na bula. O paciente que faz uso de zop-dem durante um longo período, quando ele vai retirar o zop-dem, ele tem dificuldade de sair da medicação. Por isso, você precisa fazer um desmame. Não dá para você tirar o zop-dem bruscamente. Eu atendi, inclusive, uma paciente recentemente no meu programa de consultas para sono e ansiedade, cuja principal queixa dela era justamente dependência do zop-dem. É uma paciente que tinha uma questão complexa relacionada à ansiedade. Nós avaliamos todo o comportamento dela e vamos instituir uma estratégia para tratar sua ansiedade, devolver sua qualidade do sono. Ela já é magra, ela não precisa emagrecer, mas a partir daí nós vamos fazer uma retirada gradativa do zop-dem. Ela vai precisar fazer um desmame. Não dá para você tirar o zop-dem bruscamente, porque justamente ele induz a dependência e provoca a síndrome da abstinência. Então, é uma medicação que tem que ter realmente bastante cuidado. Não precisa dizer que não pode utilizar o zop-dem por conta própria, não é? Precisa de indicação de um médico e não apenas a indicação, mas principalmente um acompanhamento. Tem que ter um médico que fique dando uma olhada de vez em quando. Você vai lá, você explica e evite utilizar o zop-dem por mais de quatro semanas. Inclusive, isso é uma orientação prevista até na bula. E o quinto efeito colateral que eu vou te explicar hoje do zop-dem se relaciona com a saúde do seu intestino. Porque o zop-dem pode provocar diarreias, náuseas, vômitos e até dor abdominal. E esse efeito se relaciona com a hipotonia muscular do intestino. A gente tem que lembrar que o intestino é feito de músculos. E da mesma forma que o zop-dem provoca a fraqueza muscular, por uma redução dos estímulos musculares que vem lá dos nervos, que vem do sistema nervoso central, acontece algo semelhante também no caso do intestino, que é formado principalmente por músculos. Inclusive, a motilidade do intestino vem de um tipo de musculatura que se chama de músculos lisos, que são músculos diferentes dos músculos dos braços e das pernas, mas que também demandam estímulo nervoso, estímulo a partir de nervos e que no caso das pessoas que fazem uso de zop-dem podem apresentar a redução dessa motilidade do trânsito intestinal e dessa forma provocar esses sintomas que eu expliquei de diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Então é isso, o zop-dem é uma medicação importante para o tratamento da insônia, principalmente aqueles pacientes que estão sob estresse extremo. Eu usei bastante o zop-dem na época da pandemia, quando existia uma questão com ansiedade muito importante, as pessoas com muito medo das incertezas relacionadas à pandemia, mas hoje em dia, cada vez a gente tem que ser um pouco mais seletivo. Existem outras medicações muito interessantes para a insônia e se você faz uso do zop-dem, você deve evitar o uso crônico, você tem que buscar uma medicação mais segura para você usar no longo prazo e evitar utilizar o zop-dem por mais de quatro semanas. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, vou deixar aqui mais dois vídeos relacionados para você assistir e se você está sofrendo com a insônia, você tem que aprender a controlar suas emoções, isso porque a insônia é causada principalmente por conta da ansiedade e o controle da ansiedade e o sono reparador são duas das medidas mais importantes de promoção de saúde que nós temos atualmente.